Novas linhas de transmissão vão garantir mais acesso à energia elétrica em seis estados brasileiros. Hoje em São Paulo foram arrematados três dos quatro lotes colocados em leilão de transmissão de energia. A expectativa é que sejam criados quase 1.400 empregos diretos. A expectativa é que as novas subestações e linhas de transmissão de energia elétrica melhorem o atendimento aos consumidores. São mais 500 quilômetros de linha de transmissão. O país tem quase 120 mil quilômetros de linha nessa tensão. E ela atende regiões específicas. Elas dão para o país e para todas as regiões a qualidade de serviço, o escoamento da energia produzida pelas eólicas, o atendimento ao mercado local. Então ela traz para o sistema, mas especificamente para regiões, porque são linhas de pequeno porte, a necessária infraestrutura para o desenvolvimento das regiões, para o desenvolvimento daqueles municípios aos quais elas serão implantadas. Os quatro lotes envolvem a construção de cinco linhas de transmissão e três subestações, em um total de 466 quilômetros. As obras vão ser nos estados de Rondônia, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Tocantins e Ceará. Apenas a subestação de Jaru, em Rondônia, não teve interessados. As obras devem ser concluídas entre 22 e 36 meses e a operação comercial deve iniciar entre 24 e 42 meses após a assinatura dos contratos com a ANEL. O prazo das concessões é de 30 anos. Foi vencedor em cada lote a empresa que ofereceu o menor valor frente ao teto máximo estabelecido pelo governo, quase 37 milhões de reais, a ser pago todo ano aos empreendedores. Essa diferença, conhecida como deságio, vai gerar uma economia média de 5,5% aos cofres públicos, mais de 2 milhões de reais. A Agência Nacional de Energia Elétrica prevê que a construção das novas instalações vai exigir investimentos de 359 milhões de reais e gerar quase 1.400 empregos diretos. E para o próximo ano, o governo já planeja colocar em leilão novos lotes em todas as regiões do país. A ideia é que no primeiro semestre ainda a gente tem bastante empreendimentos de transmissão, expansão de transmissão. Então a expectativa para o ano que vem é um volume grande de lotes de transmissão, atendendo todas as regiões do Brasil, do Rio Grande do Sul, Nordeste, depois com o aumento das eólicas, todas essas necessidades. É o décimo terceiro leilão desse ano. Então, são muitos leilões que nós fizemos esse ano e foram realmente um sucesso para a agência e para o país. Quando tiver algum deságio e quando tem deságio, o consumidor, ele que ganha. Então, vamos lá.